O meu braço direito é ainda mais forte que o meu esquerdo. Você não tem chance alguma. Vamos à batalha. Isso vai ser um grande maquiagem. Vamos ao passo a passo. Eu sou o seu pior pessoal. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.